Seja bem-vindos ao nosso canal Flagamore e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o lançamento da Avon né que agora a gente pode falar também que é nacional já que a Natura comprou uma parte da Avon então hoje eu vou falar sobre um flanker aí do Farway que é o Farway Royale né que eu sei que os Farways aí tem um grande público ame ou odeie né mas eu acho que é mais ame agora porque eles estão cada vez melhores e eu vou falar desse aqui hoje para vocês o que eu achei desse lançamento aqui de 2020 né então já deixa seu like e também se inscreva aqui embaixo no nosso canal Flávio Amor se você ainda não é inscrito tá que sempre tem novidades da perfumaria para vocês para todos os gostos e para todos os bolsos então bora então começar a mostrar aqui né a caixinha e o frasco essa é a caixa do novo Farway Royale tudo em vermelho esse é o frasco que agora tá mais moderno né ó tá mais amassadinho não tá aquela bolinha de antes né mas ainda continua com esse penduricalho aqui com essa tampinha redonda né e nesses tons mais escuros né que é bem o que mostra a fragrância mesmo deixa eu dar uma borrifada aqui junto com vocês para mostrar o borrifador nossa esse perfume olha então vamos lá descobrir um pouco mais né o que eu achei os Farways custam na faixa de uns 50, 60 reais me conta quanto que tá custando esse aqui veio do vendedor João tá ele vai ter com ótimo preço na Avon e sempre tem algum cupom que eu deixo para vocês na descrição do vídeo tá é só vocês abaixar a setinha aqui e ver na descrição que tem cupom para vocês lá é quando tem eu já coloco tá bom ó que esse veio do João é que é o mesmo que me vem de Natura ele também vem de Avon tá e esse perfume aqui dizem que ele tem nota de bergamota na saída jasmin e baunilha só mas não é só isso não viu eu não sinto só essas três notas nesse perfume mas nem a pau logo quando eu borrifo eu sinto que ele é mais intenso mais encorpado sim mas não sinto bergamota eu sinto logo aquela saída mais assustadora levemente dark sabe mais pungente também parece que tem notas aqui como mirra, rum, ameixa ele fica bem assim sabe na saída depois conforme ele vai evoluindo que daí você vai sentindo aquela baunilha aquela baunilha bem encorpada sabe nada de baunilhinha desses body splashes docinhas eu não acho aquela baunilha doce não e sim aquela baunilha de fava mesmo e que parece perfume de nicho né com o fundo aí que dá para sentir um pouquinho de tabaco sabe algumas resinas né ele está muito bem feito muito bem construído esse Far Away Royale aqui que nem parece da linha Far Away tá eu não acho nenhum outro Far Away parecido com ele não ele veio único aí e tem muitas pessoas comparando ele com um perfumão de Tom Ford sim aquele Vanille Fatale pessoal é esse da foto aí que custa caríssimo né na faixa de uns dois mil aí dessa linha Private Blender é de uma linha mais privada do Tom Ford já que Tom Ford é um perfume exclusivo né não de nicho digamos assim mas essa linha Private Blend é uma linha que é mais difícil ainda de se achar né e esse perfume aqui ele ficou muito mas muito parecido e esse aqui ficou isso é um perfume fatal pagando baratinho pessoal ó é um perfume nível Tom Ford que vocês vão pagar aí 50, 60 reais né sendo que esse Vanille Fatale aí custa bem caro mais de dois mil né então eu acho que a Avon olha veio com tudo com esse lançamento né quem curte perfumes intensos quem curte Sansarra de Guerlain quem curte o Chirrasse também da Natura sabe que está descontinuado de novo né que não dá pra achar mais acho que vai gostar desse aqui com certeza tá e se você curte baunilha daquelas bem intensa mesmo bem feita também vai gostar desse novo Farway Royale aqui que está perfumão mesmo hein pessoal esse aqui pra vocês arrasarem aí bem ó está de parabéns aí a Avon né por ter lançado esse lindo perfume aqui viu ele teve uma fixação na minha pele em torno de umas 8 horas até que fixou legal por conta das notas dele que são mais intensas ele exala bem nas primeiras horas se você borrifa dele nem que os Farway hoje em dia depois que eles mudaram os frascos né principalmente o tradicional não está tão potente não está tão aquela bomba assim igual era antes tá mas está bem mais usável eu Flávia prefiro mais assim então ó esse aqui está sendo por enquanto o meu favorito aí de todos os Farway viu ó esse aqui o Royale você que quer um perfumão pagando baratinho pode ir nesse aqui com certeza que eu Flávia assim embaixo gostei bastante e é daquele perfume pra quem curte perfumes mais invernal tá eu não acho ele dia a dia nem diurno e não acho ele doce não mas ele tem essa baunilha né que é levemente adocicada mas eu não acho ele um perfume doce não tá e nem fresco viu ele é um perfume bem intenso não é bomba mas ele é intenso tá é um perfume assim que fixa bem na pele é perfumão todo mundo que sentir em você vai achar que você está usando um perfume super exclusivo e caro né porque ele traz isso mesmo então é isso pessoal que eu tenho pra falar desse novo Farway Royale aí se você já tem se você já testou ele me conta aqui embaixo o que você achou também ó então é isso aí um super beijo a todos até os próximos vídeos bye bye um super beijo